O Centro Cultural de Guaranésia sediou na noite de quinta-feira, 1º de dezembro, o primeiro prêmio esportivo de Guaranésia. O evento foi organizado pelo professor de educação física e ex-jogador de futebol Luiz Henrique Paína, que tem desenvolvido um excelente trabalho no município em defesa do esporte local. Eu imaginava um pouquinho menos, mas assim, saiu muito mais do que a gente pensava. Então, o evento foi planejado e executado com muito carinho e apareceu bastante gente, muitas participações e todos saindo daqui com muita energia boa que traz o esporte para todos nós. O evento reuniu personalidades esportivas de diversas categorias do município e região. O programa TV Su Esporte também foi homenageado e também professores, atletas e ex-atletas, treinadores, colaboradores e apoiadores do esporte de Guaranésia e imprensa local. E temos aqui vários destaques aqui que estão sendo homenageados hoje, desde aqueles que veio desde o início se destacando nas áreas do futebol como ex-atletas e até mesmo agora as personalidades que a gente veio surgindo agora com o intuito que é o esporte. Muito feliz por esse dia, pelo professor Paína dar esse ovo ao mérito, o esportivo de Guaranésia. Eu que sempre levei o nome de Guaranésia não só para o Brasil, mas também para fora do Brasil. Muito feliz por receber esse título aí hoje. Eu estava lembrando que eu ficava na porta desse cinema aí pedindo dinheiro para as pessoas que entravam no cinema. E depois disso eu dediquei minha vida jogando futebol, sabia que era pobre, a bola poderia me dar alguma coisa melhor. E deu mesmo, né? Eu joguei futebol por 19 anos, trabalhei em Guaranés por 17, faz 5 anos que eu estou em Goxipé. Visitei 4 países e vem essa lembrança assim de as pessoas lembrarem, faz a gente recordar tudo que a gente passou e que valeu a pena eu ter investido tanto no futebol para acontecer essa situação de hoje.